Olá a todos, eu sou Sérgio Vieira, diretor de redação do Jornal Diário do Grande ABC e estou aqui para apresentar o webinar Recicla Grande ABC. Reciclagem preserva o meio ambiente e gera renda. Vamos debater este tema de alta relevância para a sociedade em um evento promovido pelo Diário do Grande ABC com a co-realização da Braskem. Você já parou para pensar se o seu consumo é feito de maneira consciente? Se você respondeu sim a esta pergunta, saiba que refletir sobre o assunto é o primeiro passo para a mudança de comportamento. Para o Ministério do Meio Ambiente, consumir de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos aos recursos naturais. O tema reciclagem é importante para a economia e sustentabilidade, tanto no ambiente público quanto no privado, além de geração de renda, inclusive para as cooperativas. Reciclar é um dos principais desafios das gestões municipais na definição de políticas públicas regionais para garantir uma destinação dos resíduos ambientalmente adequada e instituir uma educação ambiental efetiva. Para isso, a organização do webinar convidou Gilvan Júnior, superintendente do SEMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, e André Luiz, coordenador do GT de Resíduos Sólidos do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Convido agora para dar as boas-vindas a gerente de Relações Institucionais Sudeste da Braskem, Silvia Tabarim. Olá, Silvia! Olá, Sérgio! Muito obrigada pelo convite. Para nós da Braskem, apoiar o Diário do Grande ABC na realização de um debate sobre reciclagem é de muita relevância. Temos o compromisso de apoiar e incentivar a economia circular, e a discussão do assunto nos ajuda a dar visibilidade a iniciativas sustentáveis. Nós da Braskem acreditamos que promover o conhecimento é um passo fundamental na construção de uma cultura de consumo consciente e o descarte correto de resíduos. Falar sobre o assunto nos ajuda a pensar de que maneira cada setor da sociedade pode contribuir e atuar de forma sustentável e responsável. Muito obrigada e um ótimo webinar a todos. André, Gilvan, obrigado pela presença. Está aqui bater esse papo com a gente. É uma alegria poder recebê-los. André, obrigado, viu? Eu que agradeço a todos os ouvintes. Vai ser um prazer esse tema tão importante para a nossa região. Obrigado. Obrigado, Gilvan. Agradeço, Sérgio, toda a equipe do Diário Grande ABC, trazer um assunto de tanta relevância para debater aqui na região. Obrigado. Gilvan, eu queria aproveitar, então, começar a te fazer a primeira pergunta. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a responsabilidade compartilhada, entre todas as partes, empresa, poder público e a população, para que a gestão ambiental ocorra de uma forma eficiente, garantindo o desenvolvimento sustentável das cidades. Te pergunto, como incentivar a logística reversa, que consiste nesse melhor reaproveitamento e destinação correta dos resíduos e o papel de cada um? O poder público municipal tem um papel muito importante, de fazer essa articulação junto com a sociedade e com as empresas. Então, em Santo André, a gente tem os ecopontos, onde o munícipe pode descartar seu resíduo, e através desses ecopontos a gente dá a destinação correta, além da coleta porta-a-porta, que é 100% do município é atendido. Então, as empresas participam de uma forma muito importante, por exemplo, a ANIP, que é a agência das indústrias pneumáticas, a associação, eles buscam esses pneus no aterro. Então, a gente tem essa logística reversa. Tudo que é em Santo André gerado de resíduo vai para os nossos ecopontos, a gente leva para o aterro e essa associação retira no aterro e dá a destinação correta até o reuso desse material. Como, por exemplo, também gesso, que também a gente tem uma parceria onde a indústria retira, madeira, por exemplo, a Eucatex retira no nosso aterro. Então, se a gente olhar há 20 anos, isso tudo era jogado no aterro municipal. Então, a vida útil se tornava muito menor e aí já teria colapsado onde a gente jogar esse resíduo. Então, essa sinergia já acontece e é muito importante no município. Assim como, por exemplo, cápsulas de café que, aí vamos colocar um item pequeno que a gente usa muito no dia a dia, isso já é revertido e a gente faz a logística reversa. Só vai para o aterro realmente aquilo que é o regime. O orgânico. O lixo orgânico. O lixo orgânico. Agora, são quantos ecopontos? Você citou esse trabalho importante. Quantos são? Como é que eles estão distribuídos pela cidade? Nós temos 20 ecopontos e até o final do ano já está em construção, mais 10. Então, Santo André, até o final do ano, vai se tornar a cidade com mais ecoponto por habitante. Então, num raio ali de 1,5 km, todo cidadão consegue chegar num ecoponto. E aí, se torna mais fácil. E com isso, a gente também diminui o descarte regular de resíduo e também acaba conseguindo economizar em limpeza. Porque a gente antes tinha muitos pontos na cidade onde descartava sofá, colchão. A gente não vê mais esses registros no município de Santo André. É muito difícil. Então, isso também acaba ajudando o meio ambiente, a estética da cidade e todo mundo ganha. Ou seja, todo mundo mesmo colaborando. Há uma questão de consciência, há uma ação do poder público e há um entendimento que não dá para, por exemplo, jogar o sofá, deixar o sofá na rua. Isso. A população tendo onde fazer o descarte correto, isso é o primeiro ponto, o município conseguindo receber. E aí, até a indústria, as associações, retirando esse material e fazendo a logística reversa, aproveitando ele de novo como matéria-prima. A gente consegue fazer um ciclo completo de reciclagem. Perfeito. André, queria te perguntar agora. Na sua opinião, quais são os benefícios ambientais da adoção da economia circular? Mas consiste em fazer com que os resíduos se transformem em insumos para a produção de novos produtos. Queria que você falasse um pouco sobre isso. De quem que é essa responsabilidade para que esse processo possa acontecer? É importante entender, nosso ouvinte, o próprio conceito já fala, uma economia circular. Historicamente, nossa economia sempre foi linear. A gente gera, extrai, descarta e enterra. O planeta não sustenta mais esse modelo de desenvolvimento econômico. Então, a concepção de economia circular, que é uma concepção mundial, na Europa, isso, um terço da economia dos países é de economia circular ou economia de baixo carbono. A gente ainda está um pouco atrasado nesse modelo. Dentro dessa concepção, olhando a atividade industrial, tem vários benefícios. Primeiro, redução de perdas. Então, se você reduz perdas, você tem a economia. Segundo, a questão da marca institucional. Hoje, qualquer atividade econômica, ela está intrinsecamente ligada a um conceito de empresa responsável. E aí é onde vem o responsável aqui também. Terceiro, qualquer acordo que você olhe mundialmente, ele vai te direcionar para isso. ONU, ODS, enfim. Todos os pactos, eles estão voltados às empresas terem mais responsabilidade. E até é interessante entender. Hoje, uma atividade econômica que está na Bolsa, com a economia aberta, se ela não tiver práticas sustentáveis, ela perde a ação de Bolsa. Então, a gente está falando de uma questão objetiva, econômica. Ganhar ou perder dinheiro. A vantagem é que tudo isso está no arcabouço legal. Quem não fizer isso hoje, até responde juridicamente. Um exemplo objetivo. O ano passado, a CETESB negou 5.800 licenças para empresas grandes que não atenderam a questão da logística reversa na perspectiva da economia solar. São coisas bem parecidas. Então, só para o nosso ouvinte entender que, de fato, isso é um novo modelo econômico. Então, a economia circular, ela vai estar dentro dessa forma da atividade industrial de fazer as coisas acontecerem e recircular o seu produto na cadeia produtiva. Já não é mais algo extra, algo diferente que uma empresa possa dizer que está fazendo. Isso aí, hoje, faz parte das obrigações da empresa, das ações comuns. E a evolução. A gente teve um histórico da responsabilidade socioambiental das empresas, a coisa do marketing verde, mas não é mais isso. A gente está discutindo decisão de alta diretoria. Você tem grandes nomes, como, por exemplo, a Braskem, que está patrocinando esse tipo de atividade, de binar, mas porque isso está no núcleo da autodireção. Isso impacta do ponto de vista econômico, impacta do ponto de vista de imagem e do ponto de vista de ações. Então, isso é bastante positivo. E é legal a gente entender que houve um avanço, sim. Lógico, bem a sua pergunta. Será que o nosso ouvinte está fazendo práticas sustentáveis? Isso é uma pergunta importante, porque as empresas estão se organizando para isso. E tem todo um desafio para a gente criar uma nova cultura da sociedade acompanhar isso também. Entendo. Gilvan, queria agora voltar, passar a bola para você aqui de novo e perguntar um pouco das ações do Semasa. O Semasa possui um programa de educação ambiental, cuja descrição fala em formar indivíduos capazes de compreender o mundo e agir nele de forma crítica. Já é possível, Gilvan, notar algum impacto dessa política no dia a dia da comunidade? É bem possível. A gente faz um programa completo, através da nossa gerência de educação ambiental, que é, primeiro, fazer para as crianças. Então, tem o portal Endu, onde a gente capacitou mais de 1.800 professores e mais de 1.200 crianças passaram pelo portal o ano passado. E também há na prática, né? Por exemplo, a gente tem um programa que chama Meu Condomínio Recicla, onde a gente já está em mais de 300 condomínios. Então, o condomínio se inscreve, um agente ambiental, a nossa equipe, vai até o condomínio, mostra como fazer a separação correta, o dia correto que separa o resíduo e como melhorar esse aproveitamento. E aí, na prática, a gente conseguiu aumentar muito a reciclagem, né? E todo o processo que também se descarta da maneira incorreta, iria para o aterro. E aí é importante porque as famílias dentro dos condomínios têm ali uma orientação e, na prática, agindo para melhorar o meio ambiente e descartar o resíduo da maneira correta. Hoje, o próprio Semasa, ele mudou um pouco a sua característica de antigamente, né? Ele tem uma prática mais ambiental, uma questão mais de buscar essa política de meio ambiente, né, Gilvan? Sim, né? Essa sensibilização que a gente chama está no dia a dia do Semasa e no DNA. Então, a gente busca fazer programas que melhoram o meio ambiente, mas também que sensibilizam as pessoas. Como Moeda Verde, por exemplo, né? Antes a gente gastava muito para limpar as comunidades. Hoje o programa vai numa comunidade que a gente tinha difícil acesso, o caminhão não entra, a gente consegue limpar a comunidade e ainda trocar isso por alimento. E aí é um programa bem bacana porque ele leva comida na mesa das pessoas e ainda tem sustentabilidade. Como o Edapet, né, que troca por ração as garrafas pets. Então, essa sensibilização alinhada a algum outro tipo de programa. A gente coloca algum estímulo, mas no fim é a sensibilização da sociedade. É, você citou dois programas importantes aí que são programas sociais, social barra ambiental, né? Quer dizer, também tem toda essa ação social, né? Isso, além da ação social, de ter ali uma troca, ainda a gente tem a questão ambiental e a sensibilização. Então, com isso, todos começam a perceber que cuidando do meio ambiente melhora o nosso entorno, melhora a vida de todos. principalmente nesses programas como o Moeda Verde, a gente gastava em pontos um milhão por ano para limpar a comunidade. A comunidade vivia suja. A gente hoje tem a comunidade limpa, tem alimento levado para essas pessoas e aí o meio ambiente, a destinação correta, então todos ganham. É, com certeza. André, queria te fazer uma outra pergunta. A gente tem falado, você citou aí alguns exemplos, mas eu queria que você trouxesse aqui para a nossa audiência mais alguns projetos que você destacaria que apoiam iniciativas que tenham como objetivo fomentar a educação ambiental e práticas sustentáveis. O que você poderia destacar do que vem acontecendo na nossa região? Perfeito. O consórcio, ele tem um papel bastante importante, né? Nós temos o GT de resíduo, onde tem representantes das sete cidades e ali a gente tenta organizar as ações articuladas regionais. Diria que assim, durante todas as gestões do consórcio, essa última gestão é a primeira que a gente está sendo realmente desafiado. Por exemplo, a gente conseguiu buscar junto ao governo do estado uma usina móvel de reciclagem de entulho para rodar as sete cidades. E o entulho é um resíduo hoje que gera impacto em relação a peso, a descarte irregular, e é uma matéria-prima 100% reciclada. E ela é inerte, ela é fácil de reciclar, porque você só mói ela, o pozinho dela ou os grãozinhos pode virar areia reciclada ou agregada. Então nós temos hoje uma ação concreta que nos próximos meses até Santo André vai sediar a primeira vinda dessa usina móvel. Segundo, a gente conseguiu abrir um edital que está publicado para trazer as empresas exatamente no compromisso da logística reversa. Então a gente está recebendo várias propostas, essa última semana recebemos uma proposta da Tetra Parque, onde elas virão para ajudar a articular, buscar oferecer formação e atividades às cooperativas. Como também tem toda uma articulação com a Abrelp, que trabalha com eletro eletrônico, e várias outras ações que vão poder entrar nesse edital. Terceiro, o consórcio está com um papel importante de articular as ações regionais no sentido da informação. Isso é importante a gente entender. Nós estamos lidando com uma realidade no ABC de 2,8 milhões de quilos de resíduos por dia. Por dia. Nós temos hoje uma variação entre geração de resíduo por habitante de 850 gramas até 1 quilo, no caso de São Caetano, que é uma cidade, e isso mostra uma questão social também, como Mauá, por exemplo, gera hoje por habitante 649 gramas por habitante em São Caetano 1 quilo. E o mais interessante, não digo que é interessante, mas é até crítico, nós gastamos 350 milhões de reais por ano nas sete cidades para enterrar o nosso lixo. Nossos desafios são imensos. Santo André, falando de experiências concretas, é uma experiência que está tornando referência nacional. Eu até queria pedir a permissão de falar alguns números. A Moeda Verde já conseguiu receber quase 650 toneladas de resíduo e oferecer 135 toneladas de alimento. Depois, essa informação está lá no site atualizado. Mas 135 toneladas. Trabalhando o incentivo da troca. E aí, pensando muito bem as práticas, é difícil você conscientizar puramente pelo amor ambiental das coisas. A gente vai ter que ser criativo. E Santo André foi criativo quando ele criou um instrumento de bônus. Vem cá, vamos organizar? Eu te dou um alimento, me dá seu resíduo. E isso foi pegando, e as pessoas se envolvendo, e deu muito certo. Então, falando da região do ABC, todas as cidades têm coleta seletiva, têm práticas de sustentabilidade e educação ambiental, mas ainda tem muito a ser enfrentado, desafiado e avançado ainda. Você falou esse número impressionante aí, de quase um quilo por habitante, 2 milhões e 800... Por dia. Por dia. Por dia. Isso foi aumentando? Dá para ter uma... Historicamente, a gente tem uma taxa de crescimento maior do que o PIB e maior que a população. Ela chega a 3,5% a 5% por ano. Então, é uma realidade que não tem como correr. E outro dado importante, sempre a taxa, o investimento do lixo, sai do investimento de infraestrutura das cidades. A taxa do lixo existe nas sete cidades, mas ela não cobre e sai do tesouro. Então, a gente deixa de construir uma creche, a gente deixa de construir uma UBS, a gente deixa de fazer investimento de infraestrutura para pagar a conta do lixo, que é um desafio que está colocado para todos nós. São 350 milhões por ano, e é gasto, não é investido, é gasto com o lixo no ABC, no grande ABC. Ou seja, a nossa geração de lixo, ela cresce mais do que o cresce da população. É isso que você está colocando. Um assunto que precisa realmente ser tratado a sério, ser levado a sério, como vem dizendo aqui o André e o Gilvão. Gilvão, eu queria te perguntar também uma outra questão. Muito se fala aí nos impactos causados ao meio ambiente pela atividade humana, e também na adoção de uma postura mais verde da iniciativa privada. Eu queria te perguntar em que ponto a gente está nesse momento. Ainda é possível as empresas e os organismos públicos agirem para que se evite esse colapso? Como é que tem sido essa parceria entre poder público e iniciativa privada? É claro que ainda tem poucas iniciativas, mas iniciativas valiosas e que têm sensibilizado o empreendedor. Se a gente vai no passado recente, iniciativas que geram sustentabilidade era custo. Hoje é investimento. A gente pega a Braskem, investiu recentemente 600 milhões de reais para melhorar a forma como usa energia em sua planta. A gente tem construtoras, e aí esse fato é interessante porque antes ela vendia cobertura, e aí porque gerava uma receita boa para a construtora. Hoje ela está fazendo fazenda solar. Então isso o condomínio diminui, e aquilo que ela ganhava ela dilui entre os apartamentos, porque esses apartamentos passaram a valer mais. Então assim, aí a conta está começando a fechar para a iniciativa privada. Tem condomínios hoje que usam tecnologia para irrigação, por exemplo, do jardim, usa água da chuva e irriga o jardim com sensores que quando a umidade está melhor, usa menos água, quando o tempo está mais seco usa mais água. Então esse tipo de iniciativa, a iniciativa privada tem investido em tecnologia e para ter uma sustentabilidade melhor, práticas melhores de ESG, como bem o André disse, hoje elas estão meio que obrigadas a fazer isso. E isso ajuda bastante, porque o poder público consegue atuar muito ali da porta para fora. Então da porta para dentro é importante que essas empresas tenham essas iniciativas para fazer um ciclo completo de gestão no município e para o fim melhora a sustentabilidade, melhora o meio ambiente. Verdade. André, como é que a gente consegue despertar na sociedade a consciência de que construir um futuro sustentável é responsabilidade de cada um de nós, todos nós que estamos aqui, você que está aí nos assistindo e todos nós aqui, de modo que essas tarefas devam entrar na rotina diária das pessoas e das empresas. O que a gente deve fazer? Não é uma pergunta bastante difícil, não é uma tarefa fácil. Toda a construção, até vou chamar de ideológica da questão do meio ambiente, ela vem no conceito de sustentabilidade. O que significa sustentabilidade? Significa um pacto com a próxima geração. Mas por que isso? Porque nós não estamos preparados para lidar com isso. Essa geração não consegue avançar do ponto de vista da consciência ambiental. Por isso que hoje a educação ambiental para jovens, a educação ambiental para essa geração que está vindo, ela tem muito mais resultado do que a gente. Hoje existe um conflito geracional. A gente chega em casa, nossos filhos vêm, ó, pai, não pode jogar aqui, não pode jogar ali, porque na escola é assim. E automaticamente ele consegue adotar essa rotina. Então a gente chama isso de pacto. A gente, aqui todos nós, temos que ter um pacto com os nossos filhos e netos. É uma questão ética. O que eu quero deixar para eles? Então essa é uma reflexão que todos temos que fazer. Segundo, como eu disse, o conceito ambiental simplesmente não é fácil, as pessoas não aderem. É uma característica da nossa população. Então a gente vai ter que usar medidas, sejam elas de conceito de troca, como o Santo André vem utilizando na moeda verde, onde a pessoa ganha um bônus para ter uma prática. E a partir do momento que ela tem aquela prática, ela repete a prática, e aquilo entra no dia a dia dela. Como, por exemplo, a Enel tem uma, 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 estações que ela, você leva o resíduo, ela desconta na conta de luz. Então as pessoas vão ter que criar uma forma de benefício. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a informação. É importantíssimo a gente ter informação. No último webinar aqui de vocês, vocês falaram sobre mudanças climáticas e apresentaram alguns números bastante interessantes. Por exemplo, o iPhone que todo mundo gosta, todo mundo quer, gasta, consome 35 mil litros de água para produzir. Um litro de leite, que nem leite mais é hoje, né, composto, lácteo, gasta mil litros de água para produzir. Como que a gente começa a lidar com essas informações, o impacto que isso gera na sociedade, e como que isso pode sensibilizar, pelo menos, as pessoas? E falta informação. A gente não consegue compreender a dimensão das coisas. A gente precisa ter mais ambientes desses, para trazer informações, levar esse tipo de dado, que é científico, não estou aqui inventando, né, a gente pode pegar várias bases científicas para isso, para a população entender, e aí sim tentar sensibilizar a atitude. Então acho que esse conjunto de ações, educação ambiental, informação e práticas inovadoras, sejam de troca, de incentivo, de apoio, é uma forma de levar a sociedade a novas práticas diárias sobre a questão de resíduos, água, consumo e assim por diante. E é justamente o papel de eventos como esse, desse webinar, de trazer informação, de te ajudar, de ajudar você a ter todas as informações possíveis para poder fazer a sua análise, poder contribuir para a gente poder ter um mundo cada vez mais sustentável. Queria convidá-los então para as considerações finais, agradecendo a presença aqui de Gilvan Júnior, superintendente do SEMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, e André Luiz, coordenador do GT de Resíduos Sólidos do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Gilvan, só te agradecendo, obrigado pela oportunidade de vir aqui, bater esse papo com a gente, conversar um pouco, trazer essas informações tão importantes aqui para a nossa sociedade. Obrigado, Sérgio, obrigado André. Eu que agradeço a oportunidade de trazer aqui, o Diário que é um grande espaço para esses debates, então a gente agradece a oportunidade e contem sempre com a gente aí para trazer novas experiências e levar para o público em geral, ajudar a gente a melhorar a sustentabilidade e o meio ambiente da nossa cidade. Obrigado. Obrigado André também, mais uma vez, pela oportunidade de recebê-lo aqui. e queria ouvir aqui suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Eu acho que, novamente, esse espaço, ele é extremamente importante para a informação, né? Se constrói consciência com sensibilidade e informação. Então a gente precisa ter sensibilidade e informação. E o Diário está fazendo um papel com esse projeto brilhante, né? Levando a informação e a gente trazendo essa questão da sensibilidade. Muito obrigado. Vamos conversar agora com o Alceu Terra Nascimento, presidente da Mãos Verdes, que é uma organização de assessoria técnica que presta serviços de cooperação técnica e financeira visando o desenvolvimento da cadeia de reciclagem, sobretudo apoiando cooperativas de reciclagem. Alceu, em meu lugar, obrigado pela oportunidade de bater esse papo com você. Queria começar te perguntando. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Queria começar te perguntando. O senhor concorda que a reciclagem é uma das melhores soluções para o problema crescente da geração de resíduos nas cidades? E também, de quem que é a responsabilidade para que esse processo ocorra? E como é que funciona esse propósito do projeto Mãos Verdes? Então tá, vamos lá. Sem dúvida, a reciclagem é um caminho, é uma estratégia importante para que a gente possa dar conta de todos esses resíduos domiciliares, resíduos urbanos que são produzidos pelo nosso modo de vida. Mas não só isso. A lei de gestão de resíduos sólidos no Brasil, desde 2010, prega primeiro a redução. A gente tem que encontrar formas de reduzir a produção de resíduos, isso passa pela indústria em pensar em formas de embalagem, design, que possa diminuir essa questão do resíduo. Segundo, a reutilização, quer dizer, a gente deve prolongar ao máximo a vida desses materiais. E terceiro, a reciclagem, quer dizer, reduz, prolonga a vida desse material, recicla e, na última instância, tudo aquilo que não é possível reciclar descarta corretamente. De fato, isso é muito importante para que a gente possa dar conta de um dos grandes desafios ambientais, que não é preservação de floresta, que não é a questão do clima, mas que é realmente a redução dos resíduos do planeta. O Brasil, desde 2010, ele coloca de que a responsabilidade desses resíduos deve ser compartilhada por todos, quer dizer, todos nós vivemos desse mundo, nesse modo de produção, nesse modo de vida, todos nós nos beneficiamos de tudo que nós produzimos e todos nós somos, de alguma maneira, em alguma medida, responsáveis para dar o destino correto para esses materiais. Então, é uma responsabilidade compartilhada que passa pelas empresas, que passa pelos governos, pelos planos municipais de gestão de resíduos e que passa pelo consumidor, que deve, de alguma maneira, também participar da solução dos resíduos sólidos do planeta. A Mãos Verdes, ela se engaja nesse movimento todo proposto pela lei e ela tenta colocar, em parte, parte da lei no papel, tirar do papel e colocar na vida real. O nosso papel hoje da Mãos Verdes é encontrar soluções técnicas para o desenvolvimento da cadeia da reciclagem, sobretudo, apoiando e com foco muito especial no apoio às cooperativas de catadores. Quer dizer, boa parte de todos os resíduos que são produzidos na cidade passam por essas cooperativas. A Mãos Verdes, ela contribui, ela apoia e tenta fazer investimentos de tal forma que essas cooperativas de catadores, que antes eram catadores que estavam em cima dos lixões ou catando o lixo nas ruas, que elas possam se organizar e se desenvolver de forma sustentável e participar dessa cadeia da reciclagem de forma equilibrada. E, com isso, a gente conta com o apoio de muitas empresas, sobretudo a Braskem, num programa que a Mãos Verdes hoje desenvolve com a Braskem, chamado Programa Ser Mais, onde nós atuamos, no financiamento e no investimento de cooperativas nos estados de Alagoas, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, agora estamos entrando, e Rio Grande do Sul. Perfeito. O senhor, a Mãos Verdes possui projetos voltados para a questão da educação ambiental, como você colocou um pouco, né? Eu queria que você dissesse qual o impacto que os projetos têm na comunidade e no dia a dia do cooperado. Bom, é fundamental para que tudo isso possa acontecer, como a gente fala em responsabilidade compartilhada, a gente tem que ter a adesão do cidadão, do consumidor comum a esse processo. Isso passa por ele saber o que faz com o resíduo que ele produz dentro de casa. Então, o trabalho de educação ambiental é muito importante. Nós desenvolvemos vários projetos nessa área também, além de trabalhar com os catadores, mas para que o material chegue dentro das unidades de reciclagem de uma forma correta, é fundamental um trabalho de mobilização e educação ambiental. Isso acaba gerando, sobretudo, inclusão social. Nós estamos com esse processo, a gente está viabilizando trabalho e renda de uma população que antes vive e vivia ainda precariamente em cima da coleta do lixo. Tem um impacto ambiental, porque, na verdade, nós estamos tirando da natureza esses resíduos e tirando dentro das cidades os focos de lixo que são espalhados pela cidade. Ou seja, isso beneficia a todos na medida que todos participam e venham aderir a esse processo. e, sobretudo, isso pode também, em alguma medida, impactar no bolso de cada cidadão. Porque, na verdade, esse processo de gestão de resíduos diminui o custo que causa esse resíduo para a cidade. Vocês não imaginem que esse processo não tenha muitos custos. Quer dizer, desde a coleta, de levar todo esse material para Minas, do Leão, e de todo o impacto ambiental que isso gera, isso gera um custo enorme para a sociedade. Se nós invertermos esse investimento dentro de uma política de gestão de resíduos que trabalhe com esse processo e com o ponto e com a adesão da população, nós vamos estar diminuindo esses custos e, mais do que isso, vamos estar gerando riqueza para a sociedade como um todo. Alceu, na sua opinião, a reciclagem, você colocou um pouco dessa tua visão, mas queria entender um pouco mais isso. Na tua opinião, a reciclagem como geração de renda e recursos consegue, de fato, transformar vidas? Nós trabalhamos com 40 cooperativas no programa Ser Mais, por exemplo, da Lanskem. Isso representa em torno de 1.200 famílias que passam a deixar de trabalhar nas ruas sem nenhuma segurança social e passam a se organizar dentro de unidades de triagem, em galpões com toda a questão da salubridade, refeitório, uma esteira, uso de equipamentos de proteção e, ainda mais, essas pessoas passam a ter, no mínimo hoje, praticamente todas as nossas cooperativas que estão no programa, elas conseguem pagar uma renda acima do salário mínimo com o INSS, com proteção social, ou seja, as famílias começam a se organizar em torno disso. Sem dúvida, há um impacto muito importante para um dos nossos grandes problemas da sociedade brasileira, que é a desigualdade social. Alceu, quero agradecer a oportunidade desse bate-papo aí, essas informações importantes que você trouxe aqui para a gente, de temas tão necessários e tão importantes e um trabalho que você faz com tanta dedicação e que contribui na vida de muita gente. Obrigado, viu, Alceu, mais uma vez. Eu que agradeço e fico à disposição. Obrigado, viu? Obrigado. E, para finalizar, eu convido a todos vocês a acompanhar agora depoimentos de sócios cooperados e como a reciclagem contribui na geração de renda. A história é que eu estava desempregada, precisando, porque só trabalhava o meu pai, agora ele é falecido. Aí, o menino que trabalhava aqui, no começo, quando eu entrei, ele trabalhava na rua, aí ele foi e me perguntou se eu queria trabalhar. Aí, eu falei que eu queria, aí entrei e estou aqui até agora. Ó, a maior dificuldade do que eu trabalhei quando meu pai faleceu. Porque aí ele faleceu, eu tinha ajuda de custo daqui e tinha ajuda de custo dele, que ele me ajudava. mas, aí, quando ele faleceu, aí já ficou um pouco apertado. Só com o dinheiro daqui, para pagar água, colo, as contas de casa. Eu pago um convênio só para mim, aí eu com a ajuda daqui. Veja que é, tipo como nós falamos, que é um material fino, que é alumínio, metal, fio, tudo que nós trabalha aqui. Tudo que é um material, que é o grosso, que é mais caro, que o pessoal procura mais, é onde eu tenho, agora é que eu trabalho aqui. O trilho, material fino, de tudo aqui faz um pouco. Porque como é um cooperativismo, então o cooperativismo tem aquele setor fixo. De tudo que tiver dentro da cooperativa, todos participam. Porque aí a gente vai reciclar todos os materiais, a gente tem que aprender todos os materiais, então tem, cada dia fica um setor, num lugar, tipo, essa semana eu estou na pet, aí para a semana eu vou para o plástico duro, PVC, LED, aí até tapar aqui, né? Então assim, não tem aquele lugar fixo. O funcionamento, a gente chega, começa 8 horas, aí todo mundo tem que botar IPIs, que são a luva, máscara, né? Uniforme. Aí todo mundo sobe para a esteira, aí a gente começa a trilhar. Aí eles começam a jogar material, a gente começa cada um com o seu setor, cada bag desses aqui tem um produto, né? Um material, que a gente vai tirando os materiais todos, cada um tem o seu material. Depois que a gente tira todos os materiais da esteira, aí vão tirando o bag, eles do lado lá vão prensando, e ali já fica pronto para a gente vender. Mas aí o que acontece? Vem muito orgânico, com reciclável. Aí é o que mais atrapalha com a gente, porque às vezes a gente encontra animais mortos na esteira, o material, o material tipo papel branco, às vezes, que é bem reciclável, é um material que ajuda muita gente na cooperativa. Mas aí o que acontece? Vem molhado, às vezes vem com um produto que não dá para reciclar, porque o produto, como ele vem já danificado, de casa, porque às vezes as pessoas separam. Mas porém assim, tá separado, a latinha de refrigerante é reciclável, mas aquela latinha de refrigerante, ela contém líquido ainda, aí joga junto com papel branco. Então assim, papel tem que ser separado, e os outros materiais tem que ser, e quando vai reciclar, tem que despejar todo o líquido fora, porque se misturar papel com líquido, resulta que aquele material não serve para a gente, dependendo do molhado, não serve. mas aí vai chegando a idade da gente, ainda vai ficando mais difícil. aí foi quando eu cheguei aqui, quando cheguei aqui, para mim foi, nossa, foi ótimo, foi ótimo, amei. É uma coisa que ajuda, me ajudou bastante, até me aposentar, foi o que me ajudou bastante, porque eu pago aluguel, aqui para mim foi uma benção, principalmente a gente que já tem mais idade, principalmente, porque aí fora está mais difícil para a gente, então isso aqui, o pessoal aqui, dá muita chance, para as pessoas, de mais idade aqui dentro. Eu já me furei feio, uma agulha entrou assim no meu dedo, atravessou, eu fiquei tomando coquetel, fiquei tomando injeção, fiquei um mês tomando, em tratamento mesmo. Tem um caminhão que passa, do dia da reciclagem, e tem um caminhão que passa, no dia do que o caminhão vai, o orgânico, que vai direto para a terra, então aquele material que eles têm, eles colocam, deixa lá no cantinho, quando for no dia que passar o caminhão, desse lixo que vai direto para o aterro, então eles colocam ali, aí não vai ter problema nenhum com a gente aqui, ele vai direto para o aterro, o caminhão não vem nem aqui, ele vai direto para o aterro. O material fino que vem para nós, eu falo assim, que ainda tem muita dificuldade, as pessoas para separar, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou separar um papel, mas não sabe que uma latinha de sardinha, uma latinha, qualquer ferrinho, é um material também, é o que a gente mais perde, consciência no material, porque às vezes as pessoas estão separando, mas acabam jogando resto de comida, junto com o material, e aí tem material que dá para a gente salvar se suja, mas se for papel que eu falei para vocês, ou papelão, não tem como a gente estar reciclando, e o que para muitos são lixo, para nós é nosso salário. E meu agradecimento especial a você que nos acompanhou, você pode conferir o webinar na íntegra, no portal www.dgabc.com.br, canal de Youtube, e nas nossas redes sociais, e no Spotify. Todas as propostas e detalhes discutidos nesse encontro serão publicados em um caderno especial, encartado na edição do dia 31 de julho, domingo, do Jornal Diário do Grande ABC. Que este material eleve a discussão e a importância do tema para a melhoria da qualidade de vida da população. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto